Olá amigos do Conquista e Resultados, hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas incríveis para você usar melhor a sua Canon SL2. Vamos lá então! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras como essa aqui e também dou dicas e faço tutoriais para você produzir melhores vídeos e gravar melhores áudios. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve para não perder nenhuma novidade do Conquista e Resultados. Bem, hoje eu vou trazer 5 dicas, 5 truques inéditos e incríveis para você utilizar com a sua Canon SL2. São alguns presets, algumas configurações que você vai fazer aqui na sua câmera, que normalmente quando você compra ela e olha os manuais, você não vai encontrar essas informações logo de cara. Aqui no Conquista e Resultados tem vários tutoriais sobre essa câmera aqui, a Canon SL2, que é uma DSLR. Muitas dicas dos tutoriais que faço da SL2 servem também para a T6i e também para a T7i. Então se você também tem as câmeras T6i e T7i, os tutoriais da SL2 também vão ser de grande valia. Então acessa aí na descrição que tem bastante informação dessa câmera. Vamos então às 5 dicas que eu prometi no início do vídeo. Vamos lá elas então! Muito bem, a primeira dica aí que eu vou dar para vocês é com relação à questão do autodesligamento. Então o que vem ser essa dica do autodesligamento? Normalmente quando você liga a sua Canon SL2, ela entra nessa tela inicial e se você ficar aqui alguns segundos, ela desliga assim automaticamente, bem rapidinho, como vocês viram aí agora. Então como é que faz então para evitar que ela se desligue tão rapidamente assim? Muito bem, você pode vir aqui na tecla menu, apertar aqui o botão menu, vai acessar então aqui as abas principais, que é definições de disparo, definições de reprodução e você vai vir aqui na aba definições da função. Vai dar ok e vai vir aqui na subpasta número 2 aqui ó. E aqui estando no número 2, a subpasta número 2, você vai aqui em desligar alto. Perceba que está definida aqui para 10, 30 segundos, é por isso que desliga rapidamente a sua Canon SL2. Então você aperta aqui e aí você vai ter várias outras opções então do autodesligamento. Então eu vou escolher aqui no caso 2 minutos. Eu escolho 2 minutos e dou ok. Retorno ao menu, posso desligar então a nossa Canon SL2. Eu vou ligar novamente. E reparem que agora ela vai ficar ligada por mais de 10 segundos, porque anteriormente ela estava desligando com 10 segundos apenas de utilização, tá ok? Bom, segunda dica, o segundo truque que eu vou passar para vocês aqui é com relação à desativação do aviso sonoro que a câmera tem. E o que que é isso? Toda vez que você liga a câmera e utiliza, por exemplo, qualquer função aqui do touch, você vai ouvir o barulhinho ó. Então esse barulhinho é o aviso sonoro que você vai encontrar em qualquer função, principalmente aqui nos menus, quando você estiver percorrendo. Então como é que eu faço para desativar o aviso sonoro? Você vai vir novamente aqui em definições de função, vai dar o ok. Vai selecionar aqui o submenu 3 e aqui embaixo você tem aviso sonoro. Você tem a opção então de ativar, só desativar o toque ou desativar tudo. Então eu vou desativar tudo e aí você já não tem mais o aviso sonoro, percebam. Então essa é a dica número 2 que é desativar o aviso sonoro. A nossa terceira dica é mostrar para você como ativar as linhas de grade no seu visor LCD. Para quem não sabe, linhas de grade são esses risquinhos aqui ó. São esse quadriculado que é formado por essas linhas que você consegue colocar aí no seu visor LCD. E esse quadriculado serve para você utilizar a famosa regra dos terços, que é uma regra muito utilizada por fotógrafos quando eles vão precisar fazer o enquadramento de um objeto. Então vamos supor que eu esteja querendo fazer o enquadramento desse cubo mágico que vocês estão vendo na tela aqui. Percebam que o cubo ficou na interseção da linha vertical e horizontal neste ponto aqui do visor LCD. Isso aqui é um exemplo de forma muito assim simplória de como você utiliza a regra dos terços. A utilização das linhas de grade ou grid que você tem aqui no LCD é de bastante utilidade quando você vai fotografar ou até mesmo gravar um vídeo. Então como é que você faz isso? Primeiramente você tem que mudar aqui na sua câmera para o modo de vídeo. Colocou em modo de vídeo, você vai vir no menu, vai vir aqui em definições de disparo, vai escolher o quarto submenu e aqui você tem ó, visualizar grelha. Você vai ter as opções desligado, a visão 3x3, a visão 6x4 e você vai ter uma visão 3x3 mais diagonal. Eu normalmente gosto de deixar no 3x3 porque é mais fácil para mim, fica mais fácil fazer o enquadramento. Em seguida você sai do menu e pronto, você já tem a sua linha de grade ou o seu grid colocado aí na sua SL2. Muito bem, a nossa quarta dica tem a ver com o tempo de revisão da foto no modo play. E o que vem a ser isso? Toda vez que você efetua um disparo, por exemplo, eu vou efetuar o disparo ali tentando fotografar aquele cubo. Em seguida tem o tempo em que a foto aparece aqui para você visualizar como ela ficou. Esse tempo você pode controlá-lo também. Percebeu que esse tempo é curto, eu vou tirar a foto novamente. Reparem que é um tempo bastante curto. Vamos supor que você queira aumentar então esse tempo. Então você vai vir aqui em menu, vai vir em definições de disparo. E aqui no submenu 1, você vai vir aqui em tempo de revisão e você pode aumentar para 4 segundos, 8 segundos ou até mesmo fixar a imagem. Eu vou colocar aqui em fixar a imagem para vocês verem o que acontece. Novamente eu vou efetuar o disparo no cubo mágico. E veja o que acontece. Como eu fixei a imagem, ela vai ficar parada aí indeterminadamente. Eu posso ficar aí até o tempo que eu programei para o autodesligamento, que essa imagem vai ficar aí aparecendo na sua tela de LCD. Eu vou voltar depois lá para 2 segundos, que é o que eu mais gosto. Mas você pode alterar naquelas opções que eu mostrei lá no menu de definições de disparo em tempo de revisão. Ok? A nossa última dica dessas 5 dicas para você utilizar melhor a sua Canon SL2, se refere exatamente à mudança da resolução ou da qualidade das imagens. Tanto para foto, quanto para vídeo. Eu falo tanto para foto, quanto para vídeo, porque para alterar as configurações ou as resoluções de imagem para foto, você vai ter que estar no modo de fotografia. E no caso de vídeo, você vai ter que ir para o modo de vídeo. Então, estando inicialmente aqui no modo fotografia, ou seja, câmera ligada em ON e escolhido qualquer um dos modos criativos aqui do botão do seletor principal. No caso aqui, eu escolhi o modo AV. Você vai vir aqui em menu, vai vir em definições de disparo e aqui você vai ter na primeira opção, qualidade da imagem. E aí você vai ter várias definições aqui, várias configurações. A primeira é a qualidade L, onde você tem 24 megapixels na foto, que vai lhe permitir aqui 3.105 imagens. Você tem um L com menos qualidade, que é 24 megapixels, mas com um pouco menos de qualidade, que vai dar 6.344 fotos. Repare que praticamente dobrou aí a quantidade de fotos que você pode tirar nessa resolução, considerando o cartão de memória. Você vai ter aqui 11 megapixels em melhor resolução, 11 megapixels em menor resolução, 5.9 ou 6 megapixels em melhor resolução e 5.9 megapixels em maior resolução. Você tem essa resolução S2, que é praticamente 4 megapixels. E aqui é onde você escolhe, se você quiser fotografar em RAW. Então muita gente que está avançando aí no campo da fotografia pergunta, como é que eu faço para fotografar em RAW com a Canon SL2? Onde eu escolho a opção RAW? Aqui. Se você quiser uma dupla captura, ou seja, em RAW e também no JPEG, você vai ter RAW mais L aqui a 24 megapixels. Essas são as opções para você alterar a resolução para fotos. Agora, para você alterar na situação de vídeo, você vai ter que vir aqui na chave seletora e mudar para vídeo. Então você passou a câmera para o modo de vídeo, aí você pode acessar o menu, definições de disparo e aqui você também tem tamanho da gravação do filme. Repare que o menu é um pouquinho diferente. Essa câmera vem por padrão em Full HD a 30 quadros, que é o que está aqui colocado. Você pode utilizar Full HD a 60 quadros por segundo, que é o máximo que ela faz. Da mesma forma que você tem lá no modo de fotografia, você vai ter um Full HD aqui a 30 quadros, um pouco mais leve, ou seja, com um pouco menos de qualidade. Em seguida, você vai ter Full HD a 24 frames, ou seja, 23,98, que é uma resolução que muita gente procura, principalmente para dar aquele efeito cinemático, ou seja, cinematográfico, na imagem dos seus filmes. Você tem a função aqui também em 1280x720p, que é o formato HD a 60 quadros por segundo, a 30 quadros por segundo leve, e depois você vai ter o VGA, que é 640x480, a 30 quadros por segundo, e também tem ele leve. Então é assim que se alteram as resoluções, tanto para foto, quanto para vídeo, na sua Canon SL2, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contendo as 5 dicas incríveis para você usar melhor a sua Canon SL2. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, essas dicas foram úteis para você aí? Melhoraram a forma de você trabalhar com sua câmera? Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá ok? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de baixar o material gratuito com os resultados que está na capa do canal ou na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!